Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje apresento Savannah Eden, que é uma atleta e modelo de fitness que tem conquistado seu espaço entre os internautas, com seus conteúdos de qualidade a respeito do universo da musculação e da alimentação saudável. Savannah é apaixonada pela busca pelo bem-estar físico e mental, e compartilha em suas redes sociais, seu dia a dia na academia, assim como também modelagens que ela faz de moda praia, exibindo os resultados que ela obteve com esforço e foco em atividade física. Em seu Instagram, Savannah conquistou uma verdadeira legião de seguidores, que já se somam mais de 257 mil seguidores, que ficam impressionados com a sua evolução ao longo dos anos. Savannah esculpiu um físico esbelto e com curvas assimetricamente perfeitas, que chamam a atenção de todos. Com garra e determinação, Savannah provou que é possível sim alcançar o shape desejado e obter resultados satisfatórios, bastando ter comprometimento e foco. E aí, o que acharam de Savannah Eden? Escreva sua opinião aqui nos comentários e aproveite também para assistir a mais vídeos aqui do canal. Um beijo e até a próxima! E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?